Levamos a vida a cantar, de noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Passamos lá em seu turno, nos anos 40, a gente pode dizer que era o universo das estrelas do rádio. Estavam ali a Rádio Marique Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, e circulavam pelas ruas, pelos botequins, pelos bares. Aquele conjunto, aquela enormidade de talentos e estrelas. Era comum, a gente tem narrativas do Noel um pouco antes, outras narrativas, eles se encontravam lá embaixo para tomar um café, aproveitavam e negociavam uma próxima música. Os herdeiros da Tia Ciata, tinha a Pedra do Sal, mas também o pessoal da Estiva, a Resistência. Então, a Praça Mauá e Selenturno era um grande caldeirão cultural, um lugar de enorme efervescência, de trocas e de dinâmicas culturais na cidade. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo, num grande abraço, corações de norte a sul. Música Vão reunindo, num grande abraço, corações de norte a sul. Vão reunindo, num grande abraço, corações de norte a sul.